Hoje eu venho aqui trazer a vossas excelências um assunto que é para nós do Maranhão extremamente grave e que quero chamar a atenção desse fato para que a gente possa construir uma alternativa. A dificuldade que enfrenta hoje milhares e milhares de maranhenses que dependem do ferry boat para fazer a travessia da ilha de São Luís até o continente, chamamos de Cujupi até a ponta da espera. Desde 1987, uma empresa privada chamada Serviporto faz essa travessia. Ela chegou a administrar três ferry boats, transportando 2.800 pessoas por dia e mais de 800 mil veículos. Só que, no governo comunista do Maranhão, os empresários são vistos como vilão, como inimigos. E não como parceiros do desenvolvimento. E por isso, então, o governador Flávio Dino decidiu estatizar a empresa. Ou seja, fez uma intervenção não apenas no serviço público, mas na empresa privada. É como se um presidente Bolsonaro resolvesse fazer uma intervenção na Globo, no SBT, ou na TIM, ou na Vivo, por exemplo. Aí você pode estar se perguntando, mas como isso é possível? Pois eu conto. Após cinco anos impondo restrições seríssimas à empresa, em 2020, o governo do Maranhão deu o golpe final. Publicou um decreto determinando a intervenção estatal na empresa prestadora daquele serviço. O governo, então, assumiu a gestão da empresa. Substituiu funcionários, passou a cuidar da contabilidade, deixou de pagar as contas, assumiu as contas bancárias e por aí vai. Você quer saber o resultado? Dos três ferryboats, dois estão quebrados. O único que funciona, opera apenas com um motor. E uma viagem que deveria durar uma hora, está durando mais de três horas. As filas de espera são quilométricas. E a falta de segurança, claro, é evidente. É esse o pesadelo provocado pelo governo comunista do Maranhão. E agora, após sucatear a empresa privada prestadora do serviço, o governo quer fazer uma licitação e trazer uma empresa de fora para gerir a travessia. Parece mentira, mas não é. É por situações como essa, senhor presidente, senhoras, senhores deputados, senadores, que o Maranhão precisa mudar. Mudar, ajustar as velas para mudar o rumo. Não dá para poder, nos dias de hoje, administrar um governo com preconceito contra o capital privado. Nem na época do Lênin, no início do século passado, quando o mundo tinha um bilhão de habitantes, nós sabemos que o poder público não tinha condição de prover todas as necessidades da população. Era necessário chamar o capital privado. E eu, aqui, chamo a atenção dessa casa para um assunto que diz respeito à população, infelizmente, a mais pobre desse país. E dentro do Maranhão, a população mais pobre que tem é exatamente a população da Baixada Maranhense, que depende desse serviço todos os dias, o dia todo, para poder chegar à capital do Estado. Legenda Adriana Zanotto